Sejam bem-vindas. Hoje é 18h30, Missa da Juventude na Igreja dos Santos Anjos, iniciando o Mês da Juventude. Parabéns aos padres redentoristas pelos 50 anos de província aqui em Minas e no Espírito Santo em Rio de Janeiro. Parabéns. Hoje termina a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Boa Vista, aqui em Belo Horizonte. Amigos, bom dia, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. Santa Missa. Oferecimento Dry Geriétrics. Economia e conforto são essenciais. Conheça os produtos Mardam. Domingo no Globo. Como viveram isolados no Fórum de São Paulo jurados do Massacre do Carandiru? Pesquisa mostra que diferença de preços entre genéricos supera 100%. Central de apoio ao trabalhador tem 500 vagas novas de emprego por semana. Seleção aposta nos medalhões e no estilo Felipão contra o Uruguai pelas eliminatórias. Marisa Orts, a Magda, ele sai de baixo, diz que está pronto para fazer um papel sério. Domingo no Globo. Neste domingo, meio-dia e quinze, a turma do Didi vai deixar você rindo à toa. Quinze para uma, rolam altos agitos no colégio de Sandy e Júnior. E uma e quinze, tem surpresas de montão com essa turminha que não é de brincadeira. Gente inocente. Bom dia! Alívio do estresse busca de equilíbrio, de cura. Em tempos de medicina avançada, é grande o número de pessoas que recorrem a métodos antigos para se livrar de várias doenças. Terapias alternativas é o assunto do Globo Comunidade de hoje. No estúdio, o presidente da Sociedade Médica de Acupuntura, o doutor Ildebrando Sábato. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente vai falar de acupuntura, shiatsu, reiki e várias outras técnicas, mas para começo de conversa, tem aumentado mesmo essa procura? Existe alguma pesquisa, algum dado nesse sentido? Olha, nos Estados Unidos, que é um país onde se faz mais pesquisa no mundo e estatística, existe uma procura muito grande, inclusive nos planos de saúde, para que sejam implantadas essas alternativas, essas medicinas não convencionais, inclusive porque existe uma redução do custo desses planos de saúde por lá. No Brasil, no Brasil, a gente percebe pela procura e pelo aumento das clínicas também, procura pelos médicos. Já se pode falar em popularização ou exagero ainda? Pode se falar em popularização, porque a mídia também tem coberto muito, tem mostrado, divulgado, né? Você vê que nas revistas especializadas, nas revistas que falam sobre o assunto, sempre aparece um assunto sobre acupuntura, sobre, enfim, uma técnica ou outra. Então, as pessoas têm procurado muito, né? E existe também indicação, né, dos médicos hoje em dia, que já estão tendo, assim, uma visão mais científica, né, desses meios. Então, estão procurando indicar, estão encaminhando seus pacientes para tratamento. Qual o perfil dessas pessoas? Em geral. O mais variado possível? O mais variado possível. Jovens, velhos, crianças? Principalmente, principalmente adultos jovens, né, e pessoas idosas, né, procuram muito, porque, no caso da acupuntura, né, ela se presta muito a tratamento de distúrbios osteomusculares, né, e com muito bons resultados. Tem contraindicação também? Existem algumas contraindicações, mas são muito estritas. Em geral, não há contraindicação. Bom, e a gente vai continuar conversando sobre isso. Agora, a gente vai acompanhar algumas aplicações. A terapeuta é Zemir Pereira. Antes da técnica, a explicação. A acupuntura é a arte de inserir uma agulha com o objetivo de prevenir e curar as doenças. Ela surgiu há mais ou menos 5 mil anos na China. Então, a gente coloca a agulha no centro de energia para obter o equilíbrio do yin e do yang. Esse ponto é colocado para acalmar a mente e relaxar o paciente. Aí, ele fica tranquilo quando vai inserir as agulhas. Por que você procurou realmente essa técnica aí, procurou a acupuntura? A princípio, era só por causa da pressão, mas depois eu fui descobrir que é muito mais, né? Ela não trata simplesmente de um caso ou outro. Então, o tratamento em si pode ser para a pressão, mas ela vai ajudar em outras áreas também, né? Então, eu descobri isso e estou sentindo já os resultados. É rápido. A gente sente logo os resultados mesmo? Sim, os resultados são muito perceptíveis logo na primeira sessão. O que a gente está acompanhando agora, nesse momento? Ali, o que você está vendo é uma sessão, houve uma escolha de pontos, né? Provavelmente, foi feito um diagnóstico, então, ela escolheu um conjunto de pontos e está aplicando esse conjunto de pontos para poder harmonizar o Ti, né? Nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso depois, né? Ou a energia vital, como ela se referiu, né? Para que, então, ela passe a circular melhor no organismo, né? Dói, dói. A impressão que você tem é que dói um pouco. Não, ela... não, não. O estímulo não é necessariamente doloroso. É um estímulo... parece mais um choque, um choquinho elétrico leve, né? Então, dói um pouquinho, assim? Não, não. É uma sensação de choque mesmo, né? É que os médicos chamam de desconforto ou não ainda, não? Não, não. Não, não. É uma... como se fosse uma irradiação. Uma dor irradiada, mas muito leve. A natureza dela se refere, os pacientes se referem como um choque mesmo. Alguma coisa que parece que caminha, né? Numa linha, entende? Quando a punção é feita no ponto certinho, ela não... O estímulo não é referido como dor, né? Se for, por algum motivo, funcionado um pouco fora do ponto, aí já ocorre a dor. Porque pode pegar um vaso, pode pegar um ramo de nervo, entende? Então, aí a sensação é dolorosa. Mas se ela for feita no ponto certinho, não é doloroso. É como eu lhe falei antes. Quais as indicações da acupuntura? Todos os males? Ora, a acupuntura, né? Como qualquer sistema médico, ela tem as limitações, né? A medicina alopática convencional também tem suas limitações, né? Qualquer sistema médico tem limitações. Em geral, né? A gente indica para distúrbios músculos esqueléticos... Aí eu queria perguntar, os melhores resultados são obtidos para que tipo de problema? Distúrbios músculos esqueléticos, como ciatalgias, né? Dores ciáticas, que é a dor do nervo, quando há uma compressão desse nervo grande que desce na perna, não é? Para enxaquecas, né? A acupuntura tem um grau de efetividade no tratamento das enxaquecas muito grande, até surpreendente, em relação aos tratamentos convencionais, sabe? A gente é muito procurado por isso. Todos os médicos referem esse bom resultado, né? Você pode utilizar para estresse, né? Hoje em dia... É bem utilizado. Isso. Hoje em dia, a gente chama de síndrome da fadiga crônica, né? Aqui a gente está submetido pelo modo de vida da modernidade, né? É muito utilizado para ansiedade, né? Depressão, sabe? Os pacientes procuram muito também. E a acupuntura sem agulhas? O nome é complicado mesmo. Auriculoterapia. São aqueles ímãs, aqueles pontinhos, não é isso, doutor? Para esferas de metais. Pode-se usar também semente de vacária, né? Vacária-semen, né? Ou então, semente de mostarda. No caso, em que está se mostrando a imagem ali, o aparelho que ela estava usando era um aparelho para fazer estímulos elétricos. O pavilhão auricular, ele promove... Os chineses descobriram que ele é um microsistema. Em que você pode observar que um pavilhão auricular, ele parece um feto de cabeça para baixo. Parece simples, mas tem que ter os pontinhos certos, tem que ser a pessoa certa. Exato, exato. Ele parece um feto de cabeça para baixo. Não sei se você já observou, que é como se a cabeça estivesse embaixo, né? E ele estivesse curvado sobre si mesmo, como se fosse um feto mesmo. Então, ali tem os pontinhos, né? De todos os órgãos, entende? É um microsistema. E quando que a gente sabe que a acupuntura tradicional ou a das agulhas é indicada e a outra dos pontinhos é indicada? Em que caso? Sim, olha, no caso, nós fazemos um tratamento conjugado das duas. Mas, quando você quer ter um efeito mais amplo, ou um efeito... Desculpe, não é bem um efeito mais amplo, é um efeito mais prolongado, né? Em um determinado setor, então você pode colocar essas pontinhos, né? Ou essas esferinhas, como foi escolhido. E o paciente vai para casa com eles colocados, ele pode apertá-los, ele pode fazer... Então, depende do caso. Massejamento, dependendo do caso. Para parar de fumar, por exemplo. É o que eu ia te dizer. Pode se utilizar, se utiliza muito para alguns pontos, né? Que são indicados no tratamento do tabagismo, do alcoolismo. Muitas vezes funciona melhor na síndrome de abstinência, tá? Quando a pessoa para de fumar e fica com aquela... Meio desesperada. Isso, isso. Com aquela vontade de fumar e não quer, então, aquela dificuldade. Aí sim, tem um funcionamento fantástico. No próximo bloco, as massagens terapêuticas e os esclarecimentos do doutor Ildebrando Sábato. A gente volta já já. Domingo no Globo. Como viveram isolados no Fórum de São Paulo os jurados do massacre do Carandiru? Pesquisa mostra que diferença de preços entre genéricos supera 100%. Central de apoio ao trabalhador tem 500 vagas novas de emprego por semana. Seleção aposta nos medalhões e no estilo Felipão contra o Uruguai pelas eliminatórias. Marisa Orts, a magda de sai de baixo, diz que está pronto para fazer um papel sério. Domingo no Globo. Júlio na Globo. As suas férias vão ser de muita ação, romance e altas comédias com as aventuras de tirar o fôlego da sessão da tarde. Tem Renato Aragão em O Noviço Rebelde. Billy Zane. Catherine Zeta-Jones. O Fantasma. Angélica e Márcio Garcia. Zoando na TV. Cole, o Conquistador. Enfrentando os mais terríveis inimigos. Marcos Palmeira. Uma aventura no coração do Brasil. Buena sorte. Tem magia, emoção e muita diversão em Convenção das Bruxas. Um ninja da pesada. Foi sem querer. Coração de papel. A princesinha. Um verão inesquecível. Super controle remoto. Duro de agarrar. No Academia de Polícia 3. De volta ao treinamento. Esqueceram de mim. Billy Madison. Um herdeiro bobalhão. Coração leal. A madrasta. E o bicho vai pegar com... Napoleon. Buddy. Meu gorila favorito. Eddie. Um macaco muito louco. Bendy. E rec. Você não pode perder. A partir desta segunda. Nas suas férias. Na sua sessão da tarde. No Globo Comunidade de hoje. Terapias alternativas. No estúdio, o médico Ildebrando Sábato. A gente ficou de falar sobre massagens. Mas antes disso, uma curiosidade a respeito de acupuntura. Quem faz acupuntura? É o médico? Muito bem. Hoje, a acupuntura se tornou especialidade médica. Desde 1995, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E pela Associação Médica Brasileira. Então, os médicos estão se interessando muito por se especializar. Existem cursos promovidos na Associação Médica. Então, cada vez mais os médicos estão se interessando e indicando. Existem também pessoas que não são médicas que praticam acupuntura em Belo Horizonte. Existem muitos acupunturistas também que fazem acupuntura sem ter... A profissão ainda não é regulamentada, né? Mas existem muitos acupunturistas, né? Que já pelos anos de prática têm a proficiência. As massagens, a maioria oriental? Existem muitos. Ou as mais famosas são? É, pelo menos, as massagens chinesas, né? As massagens orientais, todo o leste asiático, né? Ele proporciona para muitos milênios, né? As massoterapias, né? Das quais existe o famoso chiato, né? Que ficou muito conhecido no ocidente. O tuiná, que é uma técnica também da medicina chinesa, não é mesmo? Mas existem massoterapias também ocidentais, né? E também indianas. Tem massoterapia por todo mundo, né? Cada vez várias técnicas vão sendo elaboradas e vão sendo colocadas para a população. Vamos acompanhar mais uma técnica? O especialista é Rubens Santos. E ele primeiro vai falar de algumas indicações para massoterapia. A massoterapia é uma prática milenar que vem resgatar as terapias que contam de praticamente 5 mil anos. E hoje, invadindo o ocidente, trazendo este apoio associado, em paralelo com a medicina tradicional, dando ao cliente alívio no aspecto muscular, na ativação dos líquidos biológicos, a linfa, circulação linfática, circulação venosa e também a circulação arterial. Aí, então, ele está fazendo uma das técnicas. A sensação é boa sempre, relaxamento, né? Exatamente. E também para, não só para relaxamento, né? Mas para tratar as dores também, sabe? E inflamação, dores, elas são muito indicadas, né? Para todo mundo? Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Você pode ter um paciente que tem, por exemplo, uma osteoporose, que é uma patologia até bastante conhecida hoje em dia, né? Em que os ossos ficam frágeis. Então, tem que se tomar cuidado, porque pode haver uma fratura bastante grave. Mas só em casos assim? Sim, sim, claro. E também, em algumas patologias, o maço-terapeuta tem que saber o que ele está fazendo, né? Para não causar um problema mais grave do que aquele que chegou até aí. É normal que no início você se sinta um pouco incomodado ou não? Se isso acontecer, tem alguma coisa errada? Tipo, você incomodou, dói um pouquinho, vai para casa sentindo desconforto nas primeiras sessões? Com a massagem? Isso. É, muitas vezes pode acontecer isso sim, sabe? É porque aquela situação, eu costumo te dizer assim, aquela configuração muscular, né? Ela está ali há muitos anos, mas muitas vezes já vem de longa data. Então, quando se começa a mexer, é como se começasse a fazer aquilo se dissolver, né? Aquele processo em andamento, aquele processo que estava parado, agora ele passa a ter uma coisa mais dinâmica. Então, o próprio organismo começa a se adaptar àquilo, né? Então, pode dar um desconforto nas primeiras sessões. Mas, completamente resgatado nas próximas, né? Porque a pessoa passa a sentir, então, um bem-estar muito grande, né? Com... Com quantas sessões a gente já começa a se sentir bem? Ah, logo... Algumas pessoas se sentem bem logo da primeira, né? Mas, como nesse caso que você disse, da segunda, terceira, já não há esse desconforto mais. Bom. Entende? Vamos falar um pouquinho de reiki. A gente, mais uma vez, vai ver algumas imagens, alguns pacientes, e o doutor Sábato vai ficar comentando essa sessão. Foi aconselhamento médico. Eu iniciei, gostei, vi resultado e não parei até hoje. Agora, que tipo de problema você tinha? O que você realmente achava que precisava estar melhorando aí? Algumas questões que te fizeram procurar realmente o reiki? Um estresse muito grande, junto com uma depressão. Eu fugia um pouco da alopatia, então não só para fugir, para conjugar, eu procurei o reiki e realmente deu certo. Então se trata a cabeça, porque se tratando a cabeça, se trata o corpo. Então o reiki começa pela posição, né, sobre os olhos, tratando o quê? O sexto chakra. Logo após, se trata o sétimo chakra, para quê? Ligar a pessoa, fazer com que aquele ser lembre-se que ele é amado, que ele tem carinho por todos e pelo universo. O reiki não é uma técnica da medicina chinesa, né? O que mais se aproxima do reiki, mais se baseia em outros pressupostos, seria o ticum. A conta do ticum, então. Exato. O ticum é uma técnica que os monges taoístas se utilizavam para mover o ti. O ti, assim, nós podemos traduzir como energia vital, apesar de não ser um termo muito apropriado, sabe? Mas o ti é uma das substâncias, das cinco substâncias da medicina chinesa, né? É como se fosse, ela é da natureza da energia elétrica. Ela se faz circular em canais... Em termos práticos, doutor, como é que é? Exato, ela se faz circular em canais chamados meridianos. Então, uma pessoa treinada consegue fazer esse ti circular, entende? Essa energia vital circular, né? E então tratar as doenças. Mas é como, com pressões? Não, não, não. Não, sem pressões. É parecido com o reiki? Exato, só através da condução, né? Pela imposição das mãos sobre aquela região, né? Fazendo com que circule dali. Só para terminar esse bloco, vamos falar um pouquinho de yoga ou yoga. Pois não. Por que yoga e yoga? Não, yoga, porque é o seguinte, yoga é uma palavra sânscrita, né? E no sânscrito, toda palavra que termina em A, não tem o O fechado, não tem... Em sânscrito não se pronuncia O, né? Sempre se pronuncia O. Então, é O yoga, porque toda palavra que termina com A é masculina. Então, por isso que é yoga, né? É, a yoga, o yoga, ou a yoga, né? Como queira? Bom, já é bem mais popular, né? Exato. É uma herança da antiga Índia, né? Já é, já é outro sistema, entende? Ela vai, são práticas, né? São práticas, exercícios respiratórios, exercícios posturais, né? Em que, também com o mesmo objetivo, né? E os benefícios? Os benefícios são surpreendentes, assim, em termos do estresse, né? Também do acalmamento, dessa vida agitada que nós levamos na modernidade, né? Para muitos distúrbios músculos esqueléticos também, o yoga é muito indicado. E para todas as idades também? E para todas as idades também, inclusive, é muito indicado para crianças excepcionais, né? Que se utiliza bastante para gestantes, né? Para fazer uma abertura... Enfim, para todo mundo. ...da pélvica, paciente, enfim. É uma abrangência grande. No próximo bloco, o Shiatsu, que trabalha com os mesmos pontos da acupuntura. Só que, ao invés de agulhas, utiliza a pressão da ponta dos dedos. E tem o Tuiná também. Já, já. A corrida é contra o tempo, mas a briga é contra todos. Mundial de Fórmula 1. Neste domingo, Mikael Schumacher, David Kutter, Ralf Schumacher e Rubinho Barrichello. Venha arrepiando em mais um super desafio. Grande Prêmio da França, ao vivo, neste domingo, 9 da manhã. Mundial de Fórmula 1. Perfil Adriana Calcanhoto, Globo Colômbia. Nós estamos em Apiacá, interior do Espírito Santo. E você vai conhecer agora o programa que vai mudar a cara do Brasil através da educação. É o Bolsa Escola Federal. Só este ano, o Bolsa Escola do Ministério da Educação vai beneficiar quase 11 milhões de crianças. Nunca se fez, em toda a história do Brasil, um programa educacional com tamanho alcance social. Crianças calentes, como o Lucas, aluno do primeiro grau em Apiacá, agora vão receber uma bolsa em dinheiro para continuar estudando. A mãe do Lucas está feliz da vida. Tudo na vida da gente eu estudo, né? É uma coisa que eu queria ter estudado, mas não foi. Então, isso eu quero para ele. Para mim, a maior felicidade é ter ele na escola. Prefeito, inscreva sua cidade no Bolsa Escola. Ligue 0800-616161. Ministério da Educação. Boa escola para todos. Governo Federal. Trabalhando em todo o Brasil. Domingo, no Fantástico. Denúncia. Médicos mal preparados põem em risco a vida de pacientes porque interpretam errados exames de ultrassonografia. Uma transexual brasileira é eleita vereadora em Paris. Agora ela usa um ônibus para fazer campanha contra a AIDS entre os travestis e prostitutas que trabalham na cidade. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Hoje, no Globo Comunidade, terapias alternativas. A gente está conversando com o médico Ildebrando Sábato. No último bloco, a gente estava falando em tiate e vai continuar falando. Agora a gente vai ver mais um VT. Vamos voltar a uma clínica. A gente usa os meridianos de acupuntura e trata. Então ele ajuda a pessoa a ter equilíbrio emocional e também trata problemas internos também, problemas de dor também. Foi me apresentada a Shiatsu casualmente e como eu gostei, achei que o resultado foi fantástico no geral, no emocional e físico, eu passei a fazer. Já fazem mais de 10 anos que eu faço a Shiatsu e eu acho que eu não largo mais, não. O que você já sentiu que melhorou realmente? Até você teve uma gravidez que parece que refletiu nela também, né? Sim. Quando eu estava grávida, eu fiz durante toda a minha gravidez. Eu acho que meu filho hoje é uma calma, uma tranquilidade que eu atribuo muito a Shiatsu. e hoje eu mantenho uma boa parte do meu equilíbrio emocional e eu dei o Shiatsu. Quem começa assim, não para, demora, você daí ficou grávida. Existe o seguinte, o que acontece é uma... Hoje em dia está comprovado cientificamente a liberação de neurotransmissores, que são substâncias endógenas, ou seja, substâncias que são produzidas no próprio organismo, entende? Uma chama-se endorfina, é a mesma que é liberada quando a pessoa corre maratona, né? Ela é liberada aí também. Então ela... A gente está acompanhando agora, né? É uma sensação de bem-estar muito grande. A pressão... Exato. A massa terapeuta está fazendo uma distopressão, né? Que é no meridiano correspondente ali onde ela está aplicando o Shiatsu, né? O Shiatsu, ele acompanha as linhas dos meridianos, como ela mesmo disse anteriormente, que são linhas em que estão os pontos de acupuntura. O ponto de acupuntura é um lugar privilegiado, que fica localizado na pele, entende? Esse ponto é que é o que transmite aos órgãos internos, né? Um comando de natureza elétrica ou nervosa, né? Melhor dizendo. E também endócrino, ou seja, de produção de substâncias que o próprio corpo elabora. As indicações. Quando então é melhor o Shiatsu ou quando é melhor a acupuntura, por exemplo? Olha, no caso que a paciente estava referindo ali, né? Para um relaxamento, para a pessoa depois de uma semana de intenso, de trabalho intenso, né? Para ela reduzir o nível de estresse que ela foi submetida. Então nada melhor do que uma sessão de Shiatsu, né? Também não tem contraindicação? Não, também não tem. E o preço? Tudo isso é muito caro? Como é que é o mercado? Olha, existe uma variação de terapeuta. De um modo geral. Exato, de terapeuta para terapeuta, de clínica para clínica, né? Vai variar muito de acordo com a patologia que o paciente apresenta, ou da doença, né? E de acordo com a necessidade que o próprio médico vá percebendo que exista necessidade. Agora sim, o Tuiná. A paciente é uma estudante, a Érica Brandão. Bom, Érica, por que você procurou o Tuiná? Bom, procurei o Tuiná porque eu tenho 19 anos, então tem aquela coisa de adolescente, passando por várias mudanças e tal. E eu estou fazendo vestibular, fazer vestibular esse ano. Então é bom para... Ao mesmo tempo que é relaxante, é bom, tipo assim, um empurrão para você, é melhor, bom para a concentração, tudo assim. É muito bom. É, realmente. Principalmente, olha só, ela é vestibulanda, né? Então a tensão é muito grande porque começa a se aproximar as provas, né? A pessoa vai adquirindo... Existem assim... Aí a gente já percebe uma diferença. Isso, exatamente. Olha para você. Fica claro, né? Exato. Olha, são técnicas diferentes. Olha, ela está fazendo uma técnica de enrolamento, ó. Uhum. Né? Agora ela está fazendo uma... Olha lá, uma técnica de estiramento. Entende? Olha, é muito diferente. Ela não está passando nas linhas dos meridianos, né? Só, ela está passando nos locais em que ela vê necessidade de se trabalhar e harmonizar aquela região, entende? Então, para o leigo pode parecer a princípio que é tudo igual, mas não é não. Não, não é. Inclusive é mais profundo. Você percebe que o Shiatsu, ele é uma coisa mais leve. E olha, para você ver, está vendo? É uma técnica de martelamento, né? Então, você vê que existe... O turnar, ele pega uma... É um pouco mais profundo. Não, não. Porque é feito, exatamente. É uma técnica, né? Se você dá um soquinho, de qualquer maneira, você vai machucar. Mas você sabe fazer esse soco, entende? Você sabe dar essa pancadinha. E ela tem um nome, não é uma pancadinha. Ela tem um nome específico, comum técnica. E para aprender essa técnica? Quem está interessado em aprender, o que tem que fazer? Olha, existem escolas. Aqui em Belo Horizonte mesmo, existem boas escolas de massoterapia, né? Em São Paulo também, existem várias. São Paulo é o local onde há a maior concentração de pessoas de origem oriental. Então, lá as escolas são bem espalhadas. Em São Paulo, você pode escolher para todo lado. Aqui em Belo Horizonte, tem boas escolas também. E começar em qualquer idade, sempre faz bem. Um ou outra, sempre vai fazer bem. É, sempre irá fazer bem. Você vê que o Shiatsu, a massoterapia chinesa, o Toiná, né? Ele, você pode usar de maneira profilática, né? E de maneira terapêutica, né? Para tratar as doenças, entende? Ou então, você vai lá, só para fazer profilaticamente, para você não vir a adoecer mais tarde. É importante experimentar, pelo menos. Exato. A conversa acabou, o tempo acabou. Muito obrigada por ter vindo e um bom dia. Bom dia. E bom dia para você em casa. A gente volta no próximo domingo, às sete da manhã. Até lá. Globo, a gente se vê por aqui. De segunda a sábado. A paz.